Meu nome é Kêmela Batista, eu sou uma caçadora de histórias, eu sou mãe, eu sou professora. Eu sou uma pessoa que acredita na verdade das coisas, eu sou uma pessoa que acredita na verdade da vida e na verdade das histórias. Se a cidade ser boa para mim não precisa ser boa para todo mundo e não adianta a gente viver dentro de uma bolha, achando que na nossa realidade, numa micro realidade, a cidade é ótima e maravilhosa, mas e as outras realidades que estão perto da gente? E aí eu não consigo desconectar o bem-estar e o bem viver, para mim como uma mulher preta, desconectado de um entendimento de que a gente precisa andar literalmente dando passos largos para frente e se livrando dessa ideia de uma amistosa convivência racial que não existe. E mais, a gente entender, assumir mesmo que a gente precisa aprender a conviver, estar em comum, unidade. Comunidade é isso. Será que a gente precisa manter as histórias de dor, de opressão, de racismo, de tradição colonialista, elitista de Olinda? Ou a gente pode olhar para Olinda fora desse lugar encantado, desse histórico com casas coloridas e bonitas? Será que a gente pode olhar para Olinda como um todo? A gente pode olhar para Olinda sem torcer o nariz, ir lá em Peixinho, comer um pirâmide. Será que a gente vai conseguir daqui a um tempo, espero? Ah, vou lá na feira de Rio Doce. Esse olhar, de olhar para a cidade com mais amor, eu acho que é o maior presente que Olinda merece e precisa ter. E um olhar completamente livre desse, dessa impregnação do racismo, sabe? Eu acho que isso é o que mais Olinda precisa. A Olinda tem tanto de cultura preta, a Olinda é preta, é aberta, é demais. E ela é uma mulher preta que precisa ser vista, que precisa ser amada. É isso. Quando eu olho para esse lugar, eu me lembro imediatamente do mestre Afonso. Eu me lembro da noite dos tambores silenciosos de Olinda, eu me lembro desse lugar cheio de gente preta, muita gente preta, muita alegria. Mas olhar para esse lugar como um lugar de reinvenção. As reinvenções que o povo preto aqui nessa cidade teve que fazer, e no Brasil teve que fazer ao longo da história. Então, assim, se hoje eu me inspiro e tenho a ideia de fazer a Casa do Opa, é porque eu sei que esse solo aqui, esse chão, esse lugar onde eu piso, é um lugar de resistência, até hoje. Mesmo com um entorno degradado, com muita pobreza, com muitas dificuldades, ele ainda é um lugar de resistência, de resistência, de potência. As pessoas que estão aqui, elas podem. O ruim é que elas não sabem ainda. Elas não sabem que a história delas é valiosa, mas eu estou aqui para tentar ajudar nisso. Construir a primeira Casa de Educação Antirracista em Pernambuco, talvez no Brasil seja também um modelo novo. Existem muitas pessoas que fazem iniciativas, que pensam na educação antirracista, que constroem narrativas importantes. Mas essa casa, ela tem uma coisa diferente. Ela tem uma coisa diferente que talvez, para mim, seja o mais especial dela, que é a possibilidade de que a criança, ela, possa desbravar e descobrir coisas, descobrir o que é de tão bonito na cultura afro-brasileira, nas nossas tradições, nos nossos legados, desde muito pequenas. Porque, mais do que ter a experiência de ter um contato com a cultura afro-brasileira, ela precisa ter a vivência e a convivência. Porque como é que você vai, enquanto criança, construir uma identidade? Se uma identidade, se você é uma pessoa preta, e uma afinidade, uma empatia com a tradição, com a história, com a cultura, com o modo de ser, de falar, com o corpo de uma pessoa que é diferente de você, se você não tem nenhum referencial positivo, ou quase nenhum. E eu quero ver, daqui a um tempo, essas famílias, essas crianças, esses grupos, essas pessoas todas que vão começar a chegar, e estão começando a chegar, que estão começando a chegar, elas possam perceber, daqui a um tempo, que elas se reconstruíram, que elas conseguem ter uma outra narrativa, uma outra visão, um outro olhar. Então, ela tem essa potência e essa urgência. O olho que aponta, que recrimina, que diz, ai, isso aqui, a gente tem que fazer, acho que parte muito de um movimento nosso. Eu estou ali, no parador, na minha casinha, laranja e azul, coral e azul, procurando fazer, procurando construir mudanças de comportamento em mim, e que podem, de repente, impactar outras pessoas. Então, eu espero que a gente, enquanto olindense, enquanto recifense, as pessoas que vivem e transitam aqui, elas, mesmo que não tenham nascido aqui, sabe, elas possam aprender a amar mais a cidade. Porque essa felicidade de olhar para cá e dizer, pô, isso aqui é bom demais, é só assim. Tchau, tchau.